Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, dessa vez vou mostrar pra vocês que Ivan, que transportava músicos de Gustavo Lima, acabou se envolvendo em grave acidente, vem entender o caso. Mas antes do meu dia é um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Rapaziada, antes do meu conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho do novo CD do meu amigo Tiago Silva, ele que tá trabalhando as músicas Balada Pro Altar, Bagaço da Velha e Só Ficar. Inclusive a música Bagaço da Velha, a digital influencer, Maica, ela dançou lá no TikTok e vem viralizando nas redes sociais. Eu vou deixar um trechinho do vídeo dela dançando lá no TikTok pra vocês darem uma observada. Só quero ficar, não quero namorar, eu só quero ficar, não quero namorar, só quero ficar, não quero namorar, já te falei. Pois é rapaziada, essa música vem viralizando demais, eu vou deixar o link do CD dele aqui na descrição que está disponível aqui no YouTube pra vocês ir lá e conferir porque vale muito a pena, está muito bacana esse CD, ele tá trabalhando bastante essa música. Eu gostei pra caramba, quando uma digital influencer do tamanho de Maica começa a dançar, pode ter certeza que a música está viralizando nas redes sociais. Pois é rapaziada, e a notícia principal desse vídeo é que a van que transportava os músicos de Gustavo Lima acabou se envolvendo em um grave acidente na manhã dessa segunda-feira. Ele saiu aqui em diversos sites, inclusive lá no Paraíba já, e eu vou ler um pouco aqui pra vocês, aqui fala assim, ó. O veículo que transportava músicos do cantor Gustavo Lima se envolveu em um acidente na manhã da segunda-feira entre os municípios de Soledade e Olivedos, no Agreste da Paraíba. A Polícia Rodoviária Federal informou que a van que levava a banda colidiu com o carro de passeio. Com impacto, o veículo perdeu o controle e capotou. O cantor Gustavo Lima fez um show na noite desse domingo 19 na cidade de São Bento, também no estado. De acordo com as informações preliminares, não há feridos. Eu vou deixar um vídeo que Miller, do TV Mil Sertanejo, acabou postando no seu perfil no Instagram pra vocês dar uma observada. Bom dia galera, olha aí uma van aí de São Bento, acidentaram aqui agora, quer alguém souber aí, bota aí nos grupos aí de São Bento. E aqui rapaziada, saiu mais algumas informações que fala assim, o carro com a banda do cantor Gustavo Lima capota em São Bento, na Paraíba. Um veículo que transportava a banda do cantor Gustavo Lima capotou na manhã da segunda-feira, 20 na BR-230, entre a cidade de Soledade do Oliveira e do Sertão da Paraíba. De acordo com a Polícia Rodoviária, a van colidiu com o Fiat Uno, o motorista perdeu o controle, causando o acidente. O músico fez um show neste domingo em São Bento, também no Sertão. Não há informação de mortos, apenas feridos, leves e os donos materiais. Como vocês viram, o site acabou falando que não tinha feridos, já isso e outra nota oficial que saiu aqui, falou que tinha algumas pessoas feridas, mas ferimentos, leves, mas graças a Deus aí não houve óbito nesse acidente. E também, ressaltando para vocês aqui, o motorista do Fiat Uno perdeu o controle, causando aí o acidente. Gente, é muito complicado essa situação, mas graças a Deus que não aconteceu nada demais. Eu acredito que o cantor Gustavo Lima não estava nessa van e, velho, é graças a Deus que não aconteceu, porque nós já ficamos com medo aí, devido a tantos acontecimentos que vêm acontecendo nesses últimos dias. Mas enfim, rapaziada, isso foi o vídeo de hoje, muitíssimo obrigado por ser até aqui, espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento, tamo junto. Obrigado.